Olá turminha, a tia Kelly novamente, nós vamos dar continuidade a nossa aula de português, tá? Então, agora a tia quer que vocês abrem a pochila na página 56, nós vamos começar um assunto novo, certo? Esse assunto do módulo 10 fala assim, as partes da notícia, agora vocês vão aprender como chama, vocês sabiam que cada notícia, elas tem várias partes, como chama, para que serve, tá bom? Hoje é isso que nós vamos aprender nesta aula, tá? Então, olha só, todos já viram na página 56, olha o que nós temos aqui, quero que vocês acompanhem o quadrilha primeiro, o quadrinho lilás, tá? Então, está falando assim, olha, na número 1, na imagem 1, onde as pessoas estão, o que elas fazem? Então, vamos agora observar na imagem 1, olha só, o que vocês podem ver aqui, né? Será que é uma sala de aula? Um consultório médico? Um hospital? Não, né? O que será que está acontecendo aqui nessa imagem 1? Olha lá, né? Já tem até a dica, né? No quadrinho amarelo, jornalistas em uma sala de redação, olha que legal, olha como que é o ambiente de trabalho deles. São várias mesas, né? São várias mesas, né? Espalhadas em uma única sala, com vários computadores e cada um na sua mesa fazendo o que? Trabalhando, editando um jornal, uma revista, tá? Agora, olha só a 2, como se chama o profissional que busca notícias para o jornal, revista, rádio ou televisão e as divulga, Tia Kellen até acabou de falar, né? São quem? Os jornalistas, vocês foram na aula passada, né? Tia Kellen deu lá um trabalhinho para vocês fazerem da produção de texto, lembram? Tá? Então, são os jornalistas. E a 3. Sua escola tem um jornal produzido pelos alunos? Se sim, você participa da elaboração dele? Aqui nós não temos, né, meus amores, né? Mas nós temos o quê? Nós temos os trabalhos que é na sala de aula, biblioteca, né? Aqui nós vamos ler livrinhos. Se vocês estivessem com a gente na sala de aula, com certeza vocês estariam manuseando, pegando revistas, jornais para vocês, né? Acompanharem junto, mas isso vocês podem estar fazendo aonde? Na casa de vocês, tá? E aqui embaixo, gente, olha lá. Nós temos o quê? Olha quantos microfones, né? Nós temos uma secretária, né? O porta-voz. De quem é que, gente, né? Do primeiro-ministro, né? É tipo o quê? É uma entrevista. Tá? Olha lá. Então, os repórteres colocam os microfones e eles estão participando de uma entrevista. Né? São o quê? O que é uma entrevista? Perguntas e respostas. Os repórteres perguntam e eles respondem, tá? Agora, vamos virar ali na página, na leitura. Acompanha lá em casa. As notícias informam fatos atuais que acontecem em nosso país e em outros lugares do mundo. Os jornalistas e repórteres são os profissionais que cuidam de comprovar se um fato é verdadeiro ou falso. Por que as informações sobre ele tem de ser reais e não inventadas? Esses profissionais também escrevem as notícias que serão divulgadas em jornais, revistas e portais digitais. Você já sabe que a manchete e a fotolegenda são partes da notícia. Vamos ver quais são as outras partes que compõem a notícia? Então, aqui, turminha, vocês puderam perceber o quê? Que os repórteres e os jornalistas, eles não inventam notícias. Eles trabalham para manter o quê? Nós bem informados com notícias atuais e o que está acontecendo realmente. Então, agora, olha o que nós vamos voltar a estudar. Lembra do ovo de Páscoa gigante? Olha ele novamente. É o nosso assunto do dia. Ele ficou famoso no segundo ano. Olha só. É a terceira aula que ele aparece. Então, olha só. Vamos só rever um pouquinho sobre ele que vocês já estão na ponta da orelha. A tia não pode pôr a mão na língua. Não pode pôr a mão na ponta, na orelha, na ponta da orelha. Então, craques. Maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. Esse primeiro, vamos trabalhar com partes. Só para vocês entenderem a parte de cada notícia, o que significa, tá? Então, esse primeiro é tipo um título, é um assunto da notícia. Ela chama como? Manchete. Estão vendo aqui do lado? Então, qual que é a manchete desta notícia? Maior ovo de Páscoa decorado do mundo fica no Brasil. É tipo um título de uma história. Depois, eu tenho a foto. Olha, está vendo aqui? Ao lado, foto. Então, aqui eu tenho a foto. Antes da foto, eu tenho lá em cima. 16 de abril de 2019. Que foi a data que foi o quê? Publicada. A data que foi publicada esta foto. Está vendo ao lado? Data da publicação. Então, nas notícias, sempre eu vou ter primeiro a manchete, que é o quê? É o título, é o nome. Depois eu tenho a data da publicação, né? Depois eu vou ter a foto. E embaixo eu vou ter o quê? A foto legenda, que é explicando. É a legenda explicando sobre a foto. Isso se chama foto legenda, que é uma escrita. Que, no caso, está explicando o quê? O ovo demorou cerca de um mês e meio para ficar pronto. Foto de Rec Brasil Foto Arena. Então, aqui, gente, eu já tenho uma, duas, três, quatro partes de uma publicação. O que eu preciso? O que eu preciso ter? Se um dia eu for jornalista, ou não importa, o que eu preciso saber? Que primeiro tem que ter o quê da minha notícia? A manchete. Depois tem que ter a data da publicação. Vem a foto. E embaixo a foto legenda, que é falando o mais importante. Um resuminho bem curtinho. Tá? Virando a página. Não terminou ainda. Olha o que vem lá. Agora, nós temos, chama light, escreve líder. A gente vê light. Então, prestem atenção agora na leitura, que é esse pedacinho. A cidade de Pomerode, em Santa Catarina, recebeu mais uma atração. Em 2019, um ovo da Páscoa gigante e colorido, considerado o maior do mundo, pelo Guinness World Records, o livro dos recordes. E depois eu tenho o quê? O corpo da notícia. Aqui eu tive uma apresentação. Tá? E embaixo está explicando que é o corpo, que está explicando certinho como que é o ovo de Páscoa gigante. Para que chama o quê? O corpo da notícia. A escultura, que é feita de aço, possui 15 metros de altura. Mais ou menos a altura de um prédio de cinco andares. Foi necessário um mês e meio para o ovo ser construído e pintado. A artista responsável pela pintura foi Silvana Curró, conhecida na cidade pelos ovos pintados. A construção foi organizada pela Associação Visite Pomerode, órgão de turismo da cidade, para divulgar o Osterfest, evento para comemorar a Páscoa, que recebe cerca de 200 mil visitantes durante as cinco semanas em que é realizado. O ovo será exibido até maio. Ok, turma? Então, esse foi o corpo da notícia. Tia, o que é tudo isso que você está falando? O corpo da notícia, live, a Tia explicou. Foto, legenda, foto, data de publicação e manchete. Para não esquecer, nós temos um resuminho. Viram a página 59? Nesse quadrinho roxo, está explicando cada parte de uma matéria, que no caso foi do ovo de Páscoa Gigante. Então, olha lá o que ele está falando. A notícia e suas partes, que nós vimos anterior. A notícia divulga informações sobre um acontecimento real, a Tia Kelly já falou, por meio de jornais, escritos ou falado, impresso ou digitado. Revista ou rádio, ela é divulgada para muitas pessoas ao mesmo tempo. A maioria das notícias é composta destas partes. Quais são as partes? A manchete, data da publicação, o autor, se houver, live, corpo da notícia, foto e foto e legenda. E aqui tem explicando, turminha, cada um deles. Então, o que é manchete? Tudo que a Tia Kelly explicou lá, que está escrito. É o título da notícia, escrito em letra maior. Por que em letra maior? Para chamar o quê? Atenção, né? Depois eu tenho a data da publicação. É o dia em que a notícia foi divulgada. A live é um texto curto, apresentado no início do texto jornalístico, destacando as informações importantes da notícia. O corpo da notícia vem logo depois do live e traz a explicação detalhada das informações. A foto retrata uma cena real relacionada com o fato noticiário. E foto e legenda? É um texto curto que descreve ou explica a imagem. Certo, turminha? A tia trouxe aqui, ó, um outro exemplo, de um outro jornal, ó, tá? E aqui tem, ó, eu tenho a manchete, ó. Qual que é a manchete? Manchete é aquela palavra, aquelas letras grandes para chamar a minha atenção, né, ó. Guaçuano participa de programa que oferece educação o quê? Política, tá? Como essa matéria é uma continuação do jornal, então não vai ter a data de publicação. A data da publicação, ela está lá na primeira parte do jornal. Mas aqui eu tenho, ó, eu tenho o corpo do texto explicando certinho, né, essa matéria. Eu tenho a foto, embaixo eu tenho a foto legenda, explicando também da foto, certo, gente? Então, isso aqui são só exemplos, tá? E nas revistas eu também tenho, essa que a Tia Kelly já mostrou para vocês, eu também tenho. Eu tenho a capa, né, e dentro, que começam a vir o quê? As minhas informações. Mas, essa daqui do ovo de páscoa gigante, é, para ter todas essas informações, ó, na manchete, data da publicação e em diante, a gente encontra mais em folhas de jornais, tá? Agora, meus amores, a Tia Kelly vai deixar uma atividade para vocês fazerem. Mas, antes de vocês começarem a fazer a tarefinha de casa, eu quero que vocês estudem esse quadro roxo para vocês saberem fazer certinho a tarefa de casa, porque ele é muito fácil. É sobre o que a Tia Kelly acabou de explicar, tá? Então, abrem a pochila de vocês lá na página 70. Nós vamos fazer a atividade 1, tá? A atividade 1 começa na página 70 e termina na página 71. Então, em casa, olha lá, vocês vão ler, tá? Ó, com a ajuda de um adulto, leia o trecho desta notícia e escreva o nome das partes que a compõem. Lembra que a Tia Kelly já explicou lá sobre a reportagem do ovo gigante? Quais são as partes? Então, aqui eu tenho essa primeira parte, letras grandes e está bem chamando a atenção. Como que chama, né? Aí, depois, eu tenho o quê? Como que chama essa imagem? Tem um nome próprio, né? Depois, essa daqui que vem bem embaixo dessa imagem, né? Depois, eu tenho essa parte. Como que chama? Virando. E essa parte maior? Como que chama? Aí, ao lado, vocês escrevem. Igual a reportagem lá do ovo gigante de Páscoa. Certo, meus amores? Então, vai ficar para casa só essa atividade hoje. Ok, turminha? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.